Música Estamos de volta com Educação e Saúde, que hoje fala sobre fisioterapia dermatofuncional. Ao meu lado está a doutora Jéssica Martins. Doutora Jéssica, nós estávamos falando sobre problemas causados pelo excesso de sol. Bom, as pessoas que ficam muito expostas ao sol, aqui no Nordeste, no semiárido, no sertão, quais são os problemas que o sol pode trazer ao indivíduo, o excesso de sol pode trazer ao indivíduo? Normalmente vem do mais simples do tá, que é uma mancha, o envelhecimento, que acaba antecipando esse envelhecimento, que é o envelhecimento precoce, até o câncer de pele. Então o sol pode estar gerando tudo isso. Normalmente eu recebo em consultório pacientes com colo completamente envelhecido, pacientes de 30 anos, justamente por conta de bronzeamentos, aqueles bronzeamentos naturais que estão super na moda, que acabam realizando uma vez por semana, sem a utilização devida do protetor solar. Então acaba envelhecendo muito, mudando muito a condição de pele do indivíduo. A gente pode observar que pessoas, principalmente aquelas pessoas que trabalham na roça, que ficam expostos os braços, a gente nota que as mãos e parte do braço tem uma idade diferente daquela outra que não levou sol. A gente sabe que o sol tem vitamina, que ajuda a nos fornecer, a vitamina D, creio eu, mas o excesso faz muito mal. Existem algumas precauções que nós devemos ter, né? Fala-se muito do protetor que bloqueia os raios solares. Como é que deve ser essa aplicação? Todo mundo deve usar? É verdade que até à noite tem gente que usa? É, depende de como que é a rotina do paciente. Normalmente eu peço, principalmente aqueles pacientes que estão fazendo tratamentos um pouco mais agressivos, eu peço, olha, utiliza o protetor a cada duas horas, tá? E à noite também coloca. Principalmente com esse avanço da tecnologia que a gente passa ali, ó, o tempo todo no telefone, aquela luz, ela também interfere na qualidade da nossa pele. Então, para quem quer se proteger do sol, tem que utilizar um protetor específico para o corpo, utilizar um protetor específico para o rosto, repor a cada duas horas. Alguns pacientes relatam, não tem o tempo de estar fazendo essa reposição assim tão frequente. Ah, então repõe a cada quatro horas, mas repõe. Porque ele tem um tempo, ele tem uma vida útil ali que ele precisa ser reposto. Então, é interessante, é de extrema importância a utilização do filtro solar. E de preferência, para quem tem distúrbio de pigmentação, para quem tem um melasma, para quem tem manchas devido à acne na fase jovem, é interessante que utilize um protetor que tenha fator FPS e fator PPD, que é os que têm melhores proteção. Tem certos filtros solares, ou protetores solares, que praticamente não protegem nada. Aqueles que parece que têm menos de 20, a proteção dele é mínima. Na verdade, ele protege, ele protege, mas aí ele precisa que você esteja repondo ele um pouco, com um pouco mais de frequência. Então, se a pessoa usa aquele 100, parece-me que tem um 100 aí, 80, ele pode ser colocado a um intervalo maior, seria isso? Pode ser. Do que aquele que coloca o 20? É, pode ser. Ah, eu pensei que era o índice de proteção, né? Daqui da tarde, estava diminuindo os raios. Eu realmente não entendo de protetor solar. Mas é indispensável que a pessoa, antes de chegar no consultório de uma pessoa que cuida da estética, que trata a estética, já venha usando o protetor solar. Se torne um hábito natural. É, e é até interessante porque a gente percebe de que forma que está sendo utilizado esse protetor solar. Então, por exemplo, pessoas que têm manchas no rosto, vêm com a mancha completamente exposta, aí eu pergunto, está utilizando protetor solar? Estou. Não está protegida. Então, aí vai as orientações para que ela utilize da forma correta. Ela está de protetor, mas a mancha dela está visível. Eu estou vendo o sol, vai ver, vai queimar e vai alterar a coloração. Então, é interessante que ela venha, porque o profissional vai ter uma noção de como que é a relação dela com a utilização do protetor e vai ter uma noção de como que está sendo aplicado esse protetor. Então, é interessante que o paciente chegue de protetor. Compreendo. O melasma está relacionado a isso aí também, né? O que vem a ser o melasma? O melasma são manchas amarronzadas, normalmente são simétricas. Não tem cura. Não tem cura. Então, a gente controla esse melasma, mas a gente não consegue curar. Então, alguns pacientes perguntam, doutora, você vai curar o meu melasma? Não, a gente vai tratar o seu melasma. Mas é devido a quê? O melasma é multifatorial. Ele pode ser por questões hormonais, alterações hormonais. Mulheres, depois da gestação ou durante a gestação, elas costumam desencadear esse melasma, essas manchas. Então, é uma reação de dentro para fora, nesse caso, né? A pessoa que está com uma gestação, né? Pode ser de dentro para fora e pode ser de fora para dentro. Então, de dentro para fora, o que eu falo foi no caso da mulher gestante que... Por questões hormonais. Por questões hormonais. E de fora para dentro pode ser... Exposição ao sol. Uma queimadura... Queimadura, exposição a peelings que não estava... A pele dela não estava preparada para aquela exposição. Peelings de alta concentração que acabou queimando, acabou tendo o efeito rebote. Então, a própria questão genética também pode... O diagnóstico é clínico? O diagnóstico é clínico. Ele é simples, porque a mancha de melasma é bem característica. Então, é um diagnóstico simples. O que vai dificultar mesmo é quando a gente vai protocolar um tratamento. Desculpe interromper a senhora. O aspecto... Razão emocional também não tem a ver. O emocional também tem a ver. Então, tudo isso aí tem uma relação com o aparecimento do melasma. Interessante. Geralmente, as pessoas com algum problema, algum estresse, né? Tem maior tendência ou probabilidade a apresentar o melasma. Tem pacientes até que relatam o seguinte. Ah, hoje eu estava tranquila, mas eu tive um estresse durante a noite e eu percebi que o meu melasma super ativou. Isso acontece. Tá. E ele tem uma cor ou varia a coloração do melasma? Normalmente, é sempre amarronzada. Amarronzada. Quando esse melasma, ele está um pouco mais profundo, a gente vê que esse tom, ele fica bem mais suave. Quando ele está mais superficial na epiderme, ele é bem mais ativo. E, através de exames específicos, a gente consegue perceber em qual camada de pele está esse melasma. E aí, a gente consegue protocolar qual o tratamento ideal para aquele paciente. O exame também é clínico. Na verdade, nem precisa de um exame. Não precisa ir para laboratório também, não. Não. Ele é bem mais visual. Ele é bem mais físico. A gente vê, quando em vez, nos jornais, em alguma revista e agora na internet, pessoas que submeteram a excesso ou submeteram diversas vezes a tratamento, geralmente dizem de beleza, mas voltado à dermatologia, na área da dermatologia, e os efeitos não foram tão positivos assim. Alguns têm sequelas e algumas pessoas chegam até a ficar desfiguradas. Então, a senhora tocou no assunto do peeling, né? Tem pessoas que buscam excessivamente uma mudança em sua estética, procurando a sua profissão, outros, cirurgião plástico, enfim, várias especialidades. E o excesso pode trazer prejuízos. O excesso de determinada terapia técnica pode trazer prejuízos? Pode, sim. E o que normalmente eu costumo dizer é que nós, profissionais da estética, a gente procura, a gente recebe muito. Esses pacientes que eles estão ali fissurados na estética, que eles querem mudar a todo custo. E, como profissional, a gente precisa ter a sensibilidade de entender que o financeiro, que só o que aquele paciente vai pagar não é suficiente, porque o que está em primeiro lugar é a saúde dele. Então, a gente precisa estar preparado para dizer assim, ó, não é possível. Não dá para realizar. Sua pele não vai aguentar. Compreendo. Às vezes, a culpa não é do profissional, mesmo porque o paciente, vendo que não vai ser atendido com aquele profissional, ele, às vezes, busca outro e omite até o tratamento que já fez. Isso ocorre. Isso é muito comum. E quais são os riscos para o excesso do peeling, o excesso do uso do botox, quais são os riscos que pode trazer ao indivíduo? Na verdade, na utilização do peeling, é importante que o profissional, ele entenda de que pele que ele está tratando, se é uma pele sensibilizada, se é uma pele normal, qual a concentração do ácido que ele precisa utilizar para não ter um efeito rebote ali, para não causar queimaduras. Então, o peeling, ele pode causar queimaduras, ele pode causar cicatrizes irreversíveis. O botox, eu não faço a aplicação de botox, mas o botox, ele normalmente é aplicado de quatro a quatro meses a um ano, vai depender de quão forte é a sua musculatura. Se for uma musculatura muito forte, a cada quatro meses é aplicado, a cada um ano. Então, isso, caso seja quebrado esse ciclo, se a tua musculatura já está paralisada, a gente vai lá e aplica a toxina botulínica em maiores concentrações, então isso pode gerar até uma paralisia permanente. Então, tem que ter sempre esse cuidado, essa cautela de todos os profissionais da área da estética. Porque a gente sabe que pacientes fissurados a gente vai ter muito. Muitos pacientes, eles chegam querendo muito um resultado rápido, um resultado que seja, sabe, de uma hora para outra. Praticamente instantâneo, né? Isso. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para poder conversar, para poder orientar da melhor forma, para que esse tipo de intercorrência não ocorra. Existem casos também que o próprio paciente não tem essa necessidade absurda, mas muitas vezes é o cônjuge, às vezes é o papai, é a mamãe. Vocês recebem isso também? Sim. Normalmente, antigamente, eu recebia meu paciente e eu perguntava o que é que te incomoda. Ele apontava logo uma parte do corpo. Hoje em dia eu mudei a tática, eu pergunto como que eu posso te ajudar. Porque dessa forma eu consigo englobar aí mais situações. Então, normalmente eles relatam, não é porque meu esposo disse que eu estou com uma celulitezinha, eu estou com uma gordurinha, que eu deu uma engordada. Ou então, a minha mãe falou que o meu melasma está mais visível. Então, na maioria das vezes, a percepção é de um terceiro. E isso a gente tem que ver qual que é, eu sempre pergunto, e você, qual que é o teu incômodo? Porque às vezes o incômodo seria para agradar a outra, não é? A outra pessoa, é isso. Compreendo. O que é possível fazer com a dermato funcional, com o indivíduo? Por exemplo, a pálpebra está caída, vocês conseguem fazer uma reversão ou estabilizar. A pessoa tem muita papada, vocês conseguem também dar uma melhorada com técnicas que vocês utilizam. Falamos sobre manchas, sobre pigmentação e sobre também modular a gordura com outras técnicas que você não utiliza, mas que também é trabalhado, né? A gordura localizada com a sua especialidade. E essas partes, a bochecha, a papada, as pálpebras, tudo isso, vocês têm técnicas que podem dar uma recalchutagem no indivíduo, principalmente agora os homens. Não sei qual é o percentual de homem que procura a sua profissão, os seus préstimos aí, os seus serviços, em relação às mulheres. Parece-me que os homens, hoje em dia, também estão muito preocupados com a aparência. É, de 100% em consultório, eu tenho aí 30% da população masculina. Alta, né? E, normalmente, a gente sempre costuma marcar eles em horários que sejam confortáveis. Porque quando a recessão está cheia de mulher e ele chega, ele se sente super desconfortável. E aí, a primeira coisa que eu faço é chamo ele, e aí, como é que estava? Tento descontrair, porque não faz parte da vivência do homem, aquele ambiente estético, aquele ambiente de cuidado. O que é que os homens mais procuram? Então, normalmente, cicatrizes de acne ou manchas. Normalmente, mesmo assim, quando vai procurar, já está em uma fase bem mais avançada. Chegou a um ponto que ele não está mais tolerando se olhar no espelho. Então, é mais ou menos nessa fase que ele procura um tratamento. E existe também tratamento para o couro cabeludo também? Vocês também têm essa performance também? Atuam? Tratamos. Os nossos câmeras olharam para a gente aqui que eles têm uma certa pouca cabeleira, né? Mas existe também esse tratamento no couro cabeludo dos homens e das mulheres, claro. Existe. Então, a gente tem que identificar que tipo de calvície é essa, tá? Se é uma alopecia, se é uma calvície androgenética causada por estímulos andrógenos. E aí, a gente estipula o tratamento, a gente protocola esse tratamento para que seja o mais viável para o indivíduo. Então, tem. Tem tratamento. A gente tem um microscópiozinho em consultório que a gente consegue perceber como que está a situação do folículo, da haste, do fio. E a gente percebe até que ponto a gente consegue evoluir com aquele paciente. Tem pacientes que a calvície chegou a um ponto que não tem mais... Inativou o folículo. Não tem como mais ativar aquele folículo. Eu falo também da calvície, mas outros problemas que a falta de cabelo pode causar, principalmente com o excesso de sol, né? Que as pessoas, às vezes, não usam a proteção. O calvo, às vezes, usa uma proteção, digamos, um filtro solar, outros usam alguma cobertura, mas o sol castiga o rosto, os ombros, mas principalmente o nosso teto, né? É, porque, na verdade, quando falta cabelo, o cabelo está ali para proteger. Ele tem uma função. Se está faltando a proteção naquela área, ele precisa usar um protetor para poder impedir que manchas, envelhecimento ou até mesmo câncer ocorra na área. Compreendo, doutora. Para o jovem que está nos assistindo agora e quer entrar nesse ramo aí da fisioterapia ou da dermatofuncional, é só através da fisioterapia que ele terá esse alcance nessa especialidade? Ou outras áreas também pode se especializar como dermatofuncional? Não, na verdade, só o fisioterapeuta, ele pode ter especialidade em dermatofuncional. Compreendo. Mas, hoje em dia, o biomédico, ele tem uma área, o biomédico esteta, hoje em dia tem o farmacêutico esteta, hoje em dia tem o enfermeiro. Então, todos esses profissionais aí estão engajados na área da estética e eu costumo dizer, algumas pessoas reclamam, mas eu digo, que bom, que bom que a população, ela tem esse aparato, tem todos esses profissionais aí envolvidos. Se tem, porque a demanda, né? Tem uma demanda. Doutora Jéssica, eu estou muito agradecido, aprendi muito aqui com a sua participação, com a educação e saúde. Espero que em outra oportunidade a senhora possa, você possa retornar, muito jovem, possa retornar aqui para falar desse tema muito bonito, muito bacana, que é a nossa estética, né? Através de uma técnica da fisioterapia. Então, em nome da TV Alese, do programa Educação e Saúde, nós agradecemos a sua participação. Eu que agradeço, eu que agradeço o convite. Nós agradecemos, então, a participação da Dermato Funcional Jéssica Martins e agradecemos também a sua participação aí em casa. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo Educação e Saúde. Continue assistindo a programação da TV Alese, Cidadania e Informação. Música Música Legenda Adriana Zanotto